Saudações desportivas a todos que nos acompanham, a TV Belas tem procurado nos últimos tempos inovar e a cada vez mais e nós desafiámos-nos cada dia que passa e o desafio pressupõe exatamente isto, trazer novidades e a novidade que nós decidimos implementar para esta época são as grandes entrevistas. Hoje é nosso convidado, o vice-presidente da ANCAF, atento pelo nome de João Lúcia Vicoeno, saudações desportivas companheiro, obrigado por aceder a este nosso convite e seja bem-vindo à TV Belas. O prazer é todo nosso e é realmente uma alegria estar aqui na TV Belas. É a primeira vez que eu falo para a TV Belas. É a primeira vez que falo para a TV Belas. Fazemos votos e estamos aqui a torcer que seja a primeira de muitas que fala para... Estamos sempre disponíveis e, portanto, a disponibilidade é total, para falarmos sempre como se for possível para a TV Belas. E sem qualquer, sem falsas modéstias, é uma a mais-valia, tanto para nós como para ANCAF. Porquanto, a TV Belas é uma televisão digital, uma plataforma digital e nós somos milhões. e sabe que, no métier que nós andamos mergulhados, o número de visualizações, o número de seguidores, ela acaba por ditar alguma importância. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Agora, gostávamos de saber, João, qual é o estado de saúde da ANCAF? Qual é o estado de saúde da ANCAF? Vamos olhar antes da componente material, da componente financeira, do ponto de vista legal, estatutário, qual é a real situação da ANCAF neste momento? Bom, como sabe, a ANCAF é a Associação Nacional dos Clubes Angolanos do Futebol, é uma associação que tem personalidade jurídica, tem uma autonomia ou independência financeira e administrativa, tem a sua sede, que neste mesmo momento é na Via Express, portanto, na Via do Benfica. Somos, obviamente, eleitos e a ANCAF serve para defender os interesses dos clubes que fazem parte do primeiro escalão do nosso associativismo, portanto, em matéria de futebol. Mas a ANCAF tem como objetivo gerir a liga angolana de futebol. E, portanto, do ponto de vista legal, a ANCAF, enfim, está publicado no Diário da República, está reconhecido pelo estado angolano, a ANCAF tem contas bancárias junto de bancos comerciais, a ANCAF também já tem parceiros e está, obviamente, em conversações também para aumentar o seu leque de parceiros, a ANCAF responde aos clubes, portanto, está aí para defender os interesses dos clubes e a ANCAF tem também vários stakeholders, portanto, com quem tem falado, naturalmente, portanto, penso que sim, nesses momentos somos cerca de cinco a seis membros que trabalhamos regularmente, portanto, temos as nossas reuniões operacionais todas as quartas-feiras, portanto, de uma forma religiosa, a ANCAF, todos têm que estar presente, a ANCAF tem um presidente, que chama-se Fernando Alves Simões, engenheiro de profissão, foi durante muitos anos presidente do Inter, é um grande conhecedor daquilo que é realidade. É um grande conhecedor daquilo que é realidade do futebol angolano, já passou, sim, já foi dirigente do 1º de agosto, já passou pela Federação Angolana de Futebol, foi ele o grande responsável pela Seleção Nacional no CAN de 2010, já acompanhou também a Seleção Nacional durante um chan, portanto, é alguém que… Presidente com uma estrada… Presidente com uma trajetória ao longo do desporto... …conhece bem a realidade do desporto nacional e, no caso particular, o futebol. Portanto, eu estou na qualidade de vice-presidente, fui vice-presidente da Federação Angolana de Futebol, fui membro da Comissão Mídia da Confederação Africana de Futebol durante seis anos, portanto, tenho experiências em jogos da Liga dos Campeões da CAF, jogos do XAN e jogos também do CAN, onde também em alguns momentos tive também o papel de dirigente mesmo da comissão da mídia, portanto em algumas sedes que albergaram também os jogos da Confederação Africana do Futebol, portanto no caso concreto, o CAN. Mas para além de mim e do presidente Alves Simões fazem parte o Dino Paulo, que é o nosso CEO, temos o Hélder Martins, antigo árbitro internacional, subejamente conhecido, portanto ele é o nosso diretor para as operações, temos o Inácio Lim, que é o nosso diretor de marketing, há o doutor Isata, que é o nosso responsável pelo gabinete jurídico, e depois tem o Fábio, que é o nosso homem da informática. Portanto, em termos gerais, são esses elementos que operacionalizam a ANCAF nesse dízimo BN. E portanto estamos a trabalhar, como também deve calcular na última Assembleia Geral da Federação Angolana do Futebol, a ANCAF foi aceita como membro da Federação Angolana do Futebol, portanto é assim que funcionam as ligas, é preciso que a ANCAF seja membro exatamente da Federação Angolana do Futebol, e portanto ao ser membro da Federação Angolana do Futebol e com o surgimento da liga, automaticamente o presidente da ANCAF também passa a ser por inerência de funções vice-presidente da Federação Angolana do Futebol. Portanto, não há ainda uma liga, portanto há um Campeonato Nacional do Futebol que está a ser ainda organizado pela Federação Angolana do Futebol com a inserção da ANCAF, portanto fruto do memorando de entendimento que nós decidamos. Qual é neste momento, João, o vosso papel naquilo que é a organização desta edição do Girabola? Pois, como deve calcular, a organização desta edição do Girabola está a correr bem, portanto é uma edição sui generis, precisamente porque não é só a FAF que está… Obviamente que a FAF está à frente, está a organizar, mas tem a incorporação dos membros da ANCAF, nomeadamente o nosso diretor para as operações, Belgar Martins, e também o nosso CEO, o Dino Paulo. Isto é fruto do memorando de entendimento que nós assinamos com a Federação Angolana do Futebol. E o memorando de entendimento, obviamente, dá-nos poderes para conseguirmos patrocínios, que é algo que não havia no Girabola, portanto, hoje em dia já há marcas a serem expostas nos estádios do futebol onde correm os jogos do Girabola, e este memorando também diz que, a partir da segunda volta do Girabola, a ANCAF teria que cocear os custos arbitrários. Portanto, o objetivo é precisamente trazer alguma verdade esportiva… Isto já está acontecendo. Isto já está acontecendo. Isto já está acontecendo. Fruto do acordo que a ANCAF, portanto, o memorando de entendimento que assinou com a Unitel, portanto, a partir de março nós… a segunda volta ainda não começou, portanto, ainda está a decorrer a primeira volta do campeonato nacional do futebol, mas a partir da segunda volta a ANCAF passa a ter a responsabilidade de custear… As despesas relativas à arbitragem. Será assim na segunda volta e será também assim com o surgimento da liga angularmente do futebol, portanto, este contacto clube, árbitros do futebol, árbitros do futebol clube, questões de alojamento, transporte, enfim, essas questões todas passam todas a ser… a estar sob responsabilidade da ANCAF. Isto já no âmbito do surgimento da liga? Da liga, exatamente. E este surgimento? E é a pergunta que todo mundo gostava ouvir, de ter uma resposta… Exato, pronto, ainda ontem ou anteontem recebi um comunicado da Federação Angolana de Futebol em que fazia menção do adiamento da Assembleia Geral, que estava por agora e vai decorrer no IS, e entre os pontos da agenda de trabalho consta a aprovação dos regulamentos da ANCAF. Portanto, há regulamentos relativamente a questões da arbitragem, há regulamentos relativamente a questões da marketing, há uma série de regulamentos que devem ser aprovados e, portanto, vão ser aprovados agora nesta Assembleia Geral da Federação Angolana de Futebol, mas isto também já foi aprovado em Assembleia Geral da ANCAF. Portanto, a Assembleia Geral da ANCAF é organizada com os clubes de futebol. Portanto, isto também é mais um passo entre os vários passos que têm sido dados. Portanto, todos os regulamentos estão aprovados internamente. Tem, obviamente, de ser submetido à Assembleia Geral da Federação Angolana de Futebol para serem aprovados. Como deve calcular, há também um memorando, para além do memorando de entendimento que assinamos com a Federação Angolana de Futebol, há também um contrato de delegação de competências. Portanto, o contrato de delegação de competências basicamente diz, olha, a partir do momento X, a Federação Angolana de Futebol deixa de organizar o girabola e, portanto, passa essa tarefa ser feita. Este contrato também foi assinado numa cerimónia em que penso que vocês também estiveram presentes. Mas qual é a data que vai ser? O contrato diz que, portanto, essas competências de organizarmos o Campeonato Nacional de Futebol entrem em vigor a partir do momento em que determinadas condições são observadas. E as condições a observar é precisamente o tal estatuto de futebol profissional que o governo de Angola é que cede esta condição e isto está a depender de uma série de condições que os clubes têm que preencher, nomeadamente questões orçamentais, questões administrativas internas, questões, enfim, que garanta o mínimo de algum profissionalismo. Já terá começado este trabalho. Este trabalho está a ser feito. Há necessidade de se conformar. Sim, sim. Para o horizonte temporal, daqui a pouco de nós entrarmos para a segunda volta do campeonato, consequentemente, daqui a mais alguns mesitos, arranca a nova época desportiva, o expectável é que para a próxima época tenhamos já a implementação. Sim, mas este trabalho está a ocorrer. Este trabalho está a ocorrer. Inclusive havia um deadline, o deadline está ultrapassado, mas é uma questão interna mesmo dos clubes que, pronto, não reuniram ainda determinadas condições, mas nós acreditamos que até finais de fevereiro, princípio de março, este processo seja concluído e, portanto, caberá a ANCAF submeter toda esta documentação à Federação Angola do Futebol para a Federação Angola do Futebol, junto domingo e julho, portanto, pedir o tal estatuto de futebol profissional. Portanto, a partir do momento em que tenhamos esse estatuto, portanto, em que legalmente o Estado reconheça que já existe o estatuto de futebol profissional, portanto, aí já podemos partir para ali. João, não está aqui, obviamente, para fazer juízos de valores, nem tão pouco revelações inapropriadas, mas está indo para a nossa mais pura e dura realidade, no quesito condições de clubes, e essas condições é que depois vão definir quem pode ou deverá participar da Liga. Do ponto de vista realístico, vamos ter uma Liga para a próxima época e a expectativa é essa, com o mesmo número de clubes que temos, por exemplo, nesta versão atual do Campeonato Nacional? Nós, quando estivemos a discutir o projeto Liga, tivemos uma série de encontros com a Federação Angola do Futebol, que envolviam, inclusive, elementos da Federação Internacional de Futebol Associado à FIFA. Nós analisámos a realização da Liga em várias vertentes. temos a vertente Liga com 10 equipas, temos a possibilidade de fazer a Liga com 12 equipas, existe a possibilidade de termos uma Liga com 14 e também em 16 clubes. Nesses momentos temos o Girabola com 15, parece-me que existe a possibilidade de se tirar ainda mais um clube, por questões administrativas, portanto, não têm conseguido viajar e tal, portanto, isto obviamente vai diminuir para 14, mas, como devo calcular, há clubes que estão a disputar ainda os campeonatos de divisões secundárias, também com ambições de subvenção para a primeira divisão. Esses clubes entram por essas contas de que são feitas para... Todas as contas são possíveis a partir do momento em que aquilo que nós definirmos como mínimo exigível para que os clubes entrem na Liga estiverem preenchidas, os clubes que eles irão, obviamente, entrar. E há muitas coisas que nós queremos evitar, essas questões de desistência no meio do campeonato... Não jogou porque não pagou o campeonato... Não, porque você tem... Há compromissos divisivos que vão ser feitos, há compromissos divisivos que vão ser feitos, que envolvem satélites, envolvem internet, envolvem compromissos financeiros, envolvem contratos que não devem ser violados, portanto, há cláusulas e há indemnizações e tal. Portanto, há determinadas coisas que numa Liga nós temos que evitar. Vou só dar um exemplo. Num encontro em que eu estive com o presidente da Liga Sul-Africana de Futebol, porque fomos também beber da experiência dele e eu estive com ele em conversa cerca de duas horas, ele disse-me, João, o segredo da Liga é vocês conseguirem cumprir com o compromisso. Exatamente. Principalmente com as televisões, porque a televisão diz, acorda consigo e diz, epá, o jogo é das 14 às 15 ou das 14 às 16, portanto, aquelas duas horas, ele também já pagou uma série de... Já teve uma série de cursos. Fez a sua programação. Exatamente. Portanto, não fica bem depois chegar e dizer, não, o jogo não se pode realizar. Claro que há sempre situações de força mais rare, portanto, aí percebe-se perfeitamente, mas quanto menos evitarmos essas situações de força mais rare, melhor perspectiva nós temos de termos uma Liga bem disputada e com bons parâmetros, por exemplo, de credibilidade. E é isso que se pretende com a criação da Liga. É precisamente devolver a tal credibilidade ao futebol. Por isso é que nós queremos que não haja mais contacto entre os clubes e os árbitros do futebol. Se os árbitros cometerem esses erros, pronto, vai haver uma comissão, isto obviamente através da comissão de arbitragem, que vai diariamente ou de uma forma semanal analisar o trabalho da arbitragem e os árbitros também vão ser punidos em função disso. Mas é preciso ter capacidade moral e ética para chegar e punir e dizer, não, eu estou-lhe a punir por causa disso, daquilo, daquilo, porque eu costumo lhe dar as condições x, 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 x e y. Agora, às vezes, punir e não proporcionar as condições, claro que depois leva a uma certa credibilidade. Há coisas que não dependem só da ANCAP e uma delas é esta remessa que vai ser solicitada ao Ministério das Juntas dos Esportes, sob formas a que atribua o Estatuto de Futebol Profissional. Mas da conversa que mantiveram, qual é, entre aspas, o horizonte temporal para que este pacote fique fechado, sob formas a que vocês também trabalhem numa programação com maior... Nós estamos a trabalhar em função... O nosso objetivo é que a Liga, na próxima época, seja já em formato de Liga. Estamos a falar a partir de setembro. Estamos a falar a partir de setembro. Esse é o objetivo. Estamos em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Estamos aí para seis, sete meses. Portanto, dá para as coisas andarem perfeitamente. Com a aprovação agora dos regulamentos da ANCAP, portanto, isso também acaba por ser um passo. Da informação que me chegou, é que esta informação que nós temos que submeter depois à Federação Olhando de Futebol e depois ser submetida a um injúdo para que o Governo aprova esse estatuto, Portanto, cerca de setenta ou oitenta tal por cento das informações já foram obtidas. Portanto, falta muito pouco para se fechar o pacote. E, portanto, temos trabalhado nesse sentido na próxima reunião que vamos ter. Esse também é um dos temas que está na agenda. Para além de vários outros temas e de várias reuniões e compromissos que eu tenho com potenciais parceiros, agora com a assinatura deste acordo com a Unitel, portanto, isso espivitou ainda mais. E há muito mais gente também, portanto, que vai telefonando e está, obviamente, interessada. Portanto, as conversações vão decorrendo. Mas aí está a Liga e o meu amigo também, enfim, se quiser aparecer como parceiro da Liga, porque isto da Liga não vai beneficiar só os clubes de futebol, a ANCAP. No fundo, acaba por beneficiar todos. Mas o grande ganho acaba por ser a Seleção Nacional. Imaginemos se nós tivermos uma competição competitiva, sem problemas, que cumpre os horários e, portanto, que funciona dentro. Quem ganha com tudo isto é a Seleção Nacional. Mas ganha também a TV Belas e ganha todo mundo. Vocês têm muito mais ocupação. Tendo muito mais ocupação significa ter mais trabalho. Portanto, penso que quem está envolvido neste processo todo e que, de uma forma direta ou indireta, pode, eventualmente, trazer até inputs para a própria ANCAP, para que as coisas corram bem, eu acho que vocês são todos bem-vindos. João, fala-se muito em relação a este acordo firmado entre a ANCAP e a UNITEL. Dentro daquelas que são as limitações, porque há coisas que não podem sair já, mas dentro daquilo que é possível, o que é que abrange de concreto este acordo entre a ANCAP e a UNITEL? Bom, o acordo entre a ANCAP e a UNITEL baseou-se muito, ou foi muito feito em função do memorando de entendimento que nós assinamos com a Federação Holanda de Futebol e também do tal contrato de dedicação de competências que nós assinamos com a Federação Holanda de Futebol. Portanto, é um memorando de um ano, depois passará a ser um contrato de três anos, porque, como deve calcular, a ANCAP... Exatamente. E o próprio Corpo Diretivo da ANCAP foi eleito há quatro anos e, portanto, não vai... Não vai ter mau contrato de dedicação. Exatamente. Quem imagina que concorra a outras pessoas e vem a outros, fica ao diploma. Exatamente. E, então, porque, enfim, para superacionalizar isso tudo, porque a Liga, obviamente, envolve a tal vertente financeira. Não é possível... Se não houver dinheiro, não há. E, claro, o objetivo é tornar o futebol uma espécie de showbiz num produto vendável, que traga dinheiro às televisões, que traga dinheiro às rádios, que traga dinheiro à própria ANCAP, para que depois faça a distribuição equitativa e em função também da classificação no campeonato aos clubes, que consiga custear as questões operacionais da própria arbitragem, enfim, e que também consiga, portanto, junto dos próprios membros da ANCAP, porque, enfim, a ANCAP vai ter, obviamente, uma sede, é preciso que se pague a luz, a água e tal, portanto, essas questões todas operacionais. Portanto, é preciso que isso tudo haja. E, para isso, é preciso que haja parceria. E, portanto, se a ANCAP for um produto... Ou melhor, se a Liga for um produto vendável e que desperta a atenção de todos, as publicidades das empresas, dos parceiros, obviamente, que estarão aqui visíveis nos estádios, que é o grande ganho das empresas, porque acabam por ter um bom palco, mas é um palco de 12 a 13 estádios, portanto, a nível de todo o país. Estamos a falar das equipas participantes do Girabola, equipas que jogam no 11 de novembro, no estádio dos coqueiros, no 22 de junho, no França Andalo, no IS, no estádio do Wilhete, em Benguela, portanto, na Tundaval, eventualmente no estádio de Cabinda, portanto, acaba por ser um palco onde todo mundo pode vir, os bons jogadores vão se exibir, vão, obviamente, despertar a cobiça dos grandes do futebol africano, europeu e americano, os clientes que vão assistir os jogos, sei lá, via Bellas TV, ou via outras televisões, ou via streaming, ou via IPTV, portanto, todos eles estarão, obviamente... Mas a questão é, neste acordo com a Unitel, há, pelo menos, garantias de uma boa... Não, 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 o acordo com a Unitel permite-nos ter... Não, não vamos falar, obviamente, de números, certamente não vem... Pô, porque há cláusulas confidenciais... Mas há um aporte financeiro... Capaz de votar os gastos para a rendição da Liga? Para esta época, este aporte financeiro permite-nos, portanto, custear toda a arbitragem na segunda volta. Portanto, não vamos ter mais clubes a pagar os custos da arbitragem, pelo menos na segunda volta. O que não dá para fazer neste acordo com a Unitel? Este acordo vai também nos permitir, internamente, resolver algumas questões administrativas. Mas, basicamente, o aporte financeiro será mesmo para custear mais a questão da arbitragem. A questão... e quando arrancar a competição? Não, mas até lá, até arrancar a competição, mais parceiros surgiram de certas ações. Isso eu lhe garanto. Não, o que me está a dizer é que... Estou a garantir que a próxima semana, por exemplo, há um encontro com um banco, não precisar revelar o nome, em que também haverá números que estarão na mesa. Portanto, a nossa perspectiva é, pelo menos, nesta época esportiva que é o fim, e essa é, obviamente, a função da Ancafo e um dos objetivos da Liga, ir buscar parceria para, além da arbitragem, nós sermos também capazes de distribuir algum aos clubes. Este é que é o objetivo, pelo menos para esta fase final do Girabola. E é isso também que vai servir de bússola para o arranque da Liga. Portanto, nós vamos ter, mais ou menos, uma percepção daquilo que é a nossa... Nesta fase inicial, vai-se poder tirar eleições para que depois, obviamente, não se possam... Agora, a distribuição dos dividendos, nós sabemos como é que vai ser feita. Portanto, do montante global, claro que não há ainda receitas televisivas, mas para a Liga nós prevemos ter receitas televisivas. Poderemos até não ter numa primeira fase, mas eu acredito que dois, três, quatro, cinco anos depois as receitas televisivas virão de certeza absoluta. E muitas das ligas, hoje em dia, na quarta-feira tivemos uma reunião com um grupo que opera a transmissão televisiva na Nigéria. Para acaso foi uma reunião extremamente inteligente, foi online, obviamente, portanto, via Zoom. Envolviam um inglês que está baseado na Inglaterra, mas concretamente na cidade de Manchester. Estava um nigeriano que estava em Abuja a falar conosco. Havia um outro... Portanto, eles fazem parte, todos eles, de uma empresa, né? Há interesse deles, hein? Um interesse muito grande. Há, inclusive, a intenção de se fazer já uma carta de intenções para arrancarmos para alguma coisa. Mas também, mesmo internamente, também há interesse. Portanto, há pessoas que querem ficar com a produção do conteúdo todo dos jogos do campeonato nacional do futebol, portanto, da Liga, para depois eles conseguirem comercializar com os vários canais televisivos. Mas é importante, também, não esquecermos que a nossa diáspora, mesmo que esteja habituada com as grandes ligas, mas eles também... Aquela mora-pátria existe. Eles também têm vontade de ver, de vez em quando, o 1º de agosto, o Petro a jogar. Portanto, esses grandes jogos, sei lá, o Petro diante do Cabo de Corpo, esses grandes jogos... A diáspora angolana também está interessada. Mas, também, eles podem ver isso pelo semi-pay-per-view que está aí e que também tem alimentado muitas ligas. Portanto, há várias possibilidades. Temos falado com vários parceiros e o interesse comum de todos nós... Aliás, isso ficou bem patente agora com a Seleção Nacional que esteve no CAN. Toda a diáspora juntava-se para ver a Seleção Nacional jogar. O futebol, de facto... O que quer dizer é que, nos jogos do 1º de agosto, o Petro, nos jogos do Cabo de Corpo, o Petro, enfim... Esses grandes jogos que movimentam aqui as mentes a nível do nosso país, a diáspora também será interessada em ver. Portanto, é também um mercado que nós queremos explorar como deve ser. Portanto, é um nicho de oportunidade em que, é o que eu costumo dizer, cada um de nós... Estão perto de aqui as possibilidades. Exatamente. Cada um de nós que tiver ideias e tal, portanto, os nossos números de telefone estão completamente disponíveis, podem trazer as ideias e, se o ganho for para todos, se for ainda para a Liga, melhor ainda, vocês são sempre bem-vindos. João, olhando para aquilo que tem outros compromissos, nós vamos ter que chegar ao fim desta nossa agradável conversa, gostávamos que, numa última nota, olhasse para a expectativa, olhando para este cenário todo, obviamente, e pôs-nos uma nota de alta. Bom, a expectativa é que nós temos consciência daquilo que é a realidade do nosso país. Nós também não esperamos que os telespectadores ou os amantes do futebol pensem que vamos ter aqui uma premiership. É preciso entendermos que nós tivemos anos, anos, anos e anos de guerra. É óbvio que o discurso de guerra para muitos jovens hoje já não colhe, mas mesmo os países europeus até hoje ainda falam da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. A guerra, enfim, deixa ainda marcas e deixa sequelas, obviamente, o termo é esse, e que vão prevalecer mesmo depois das nossas gerações e das gerações vindórias. Porque, afim, há problemas infraestruturais, ainda temos alguns problemas a nível da comunicação, portanto, ainda temos uma série de questões. Mas isso tudo não nos pode impedir de sonharmos e de fazermos as coisas de acordo com aquilo que é a nossa realidade. Não vamos ter aqui uma premiership, nem vamos ter aqui uma liga portuguesa de futebol, mas vamos ter uma liga angolana de futebol, de acordo com aquilo que é a nossa realidade. E vamos, obviamente, em função disso, ir evoluindo com o passar do tempo. E, portanto, é essa a mensagem muito importante que eu acho que é preciso deixar. Vai ter algumas falhas. Eu, apesar de ter lido muito sobre ligas e toda hora de pesquisar, não sou um especialista em ligas, portanto, há ainda muitas lacunas. E outra coisa que é a realidade é aquilo que nós pensamos e aquilo que nós lemos e aquilo que nós idealizamos do ponto de vista teórico. E outra coisa completamente diferente é aquilo que depois acontece na realidade, na prática. E, portanto, temos consciência que vamos encontrar ainda muitas lacunas. Temos consciência daquilo que é a nossa realidade sociopolítica, de algumas aprovações que ainda é preciso que sejam feitas. Temos consciência daquilo que é a nossa realidade no trato com os vários stakeholders. E dos stakeholders estou a falar das várias parcerias que vamos estabelecer com as grandes empresas. Eles também têm uma série de compromissos e, portanto, às vezes há algumas falhas, fruto mesmo daquilo que são as nossas flutuações cambiais, as nossas flutuações monetárias, os nossos problemas internos do ponto de vista macro e microeconômico, enfim, questões que têm a ver com as nossas inflações e tal. Nós temos consciência disso tudo. Mas agora vamos ter uma liga que se adapta a essa realidade. Nós não somos um país fabricante, por exemplo, de produtos esportivos. temos ainda falhas nesse aspecto. Mas o que nós pedimos aos vários amantes e àqueles que vêm sempre nas crises de oportunidades é que nós temos oportunidade para todo mundo também aproveitar e fazer da liga uma oportunidade para fabricar chuteiras, para fabricar meias, para fabricar camisolas, para, enfim, venderem águas aos clubes. Enfim, verem que a liga é uma liga que vem aí para proporcionar oportunidades. E, portanto, todos aqueles que são a vida das universidades ou das escolas ou que tenham o espírito do empreendedorismo vejam na liga uma oportunidade para também crescerem e fazerem crescer a liga dentro daquilo que é a nossa realidade. O nosso estádio de futebol, por exemplo, é este. Não é um Stanford Bridge. É essa a nossa realidade. O nosso estádio de futebol. Exatamente. E, portanto, os nossos jogos ou alguns jogos da liga também vão ser disputados aqui. Portanto, agora é preciso ir pensar como é que eu, como Carlitos ou Fernando ou João, posso, em função da disputa dos jogos nos coqueiros ou dos jogos da liga, posso também ir e contribuir para que a liga ganhe e para que eu também ganhe algo. Portanto, penso que é preciso. É esse espírito que devemos ter. João, o nosso muito obrigado por essa disponibilidade. Uma vez mais estamos em Creca. Obrigado. Como disse no início da minha atrativa, acredito que é a primeira de muitas entrevistas que vai considerar a TV Belas e vamos poder, obviamente, trabalhar juntos e trazer muita coisa boa para o desporto. Muito obrigado. Boa contribuição. Um grande abraço. Vamos juntos. João, no 5º ano, é o vice-presidente da ANCAF. ANCAF que, de resto, vai trabalhar arduamente para realizar a liga de futebol de Angola já para a próxima época desportiva. A todos vocês que nos acompanharam, ficamos imensamente grátis com a promessa de voltarmos no próximo contato. Até já. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.